O Mamute Congelado colocou a nova música da Emily Vick de trás pra frente E ele afirma que encontrou coisas bizarras Usou a palavra assustadoras Então, Mamute, eu quero me assustar nesse vídeo hoje, hein? Vamos ver o que ele encontrou nessa música? Se realmente dá medinho, dá calafrios, arrepia os cabelinhos? Então vem comigo, vem No vídeo de hoje eu baixei a música da Emily Vick Coloquei de trás pra frente num programa de edição E encontrei várias mensagens escondidas Tá bom, já coloquei aqui de trás pra frente Agora eu preciso ouvir pra ver se de fato... O dia de revelações Mensagens subliminares, vamos ver Meu Deus do céu, tô com medo Play Se você também ouviu alguma coisa, já comenta aí Vai que ele não ouviu alguma coisa, nem eu ouvi, mas você ouviu Então já deixa o comentário aí que ele vai descobrir junto, hein? Lava tu ali, já faz Calma aí, primeiras palavras encontradas mandou eu lavar alguma coisa Você virou minha mãe? Você virou a minha mãe? Minha mãe que não pode ver algo sujo, manda eu lavar Vamos continuar, eu vou tentar não pausar muito Que eu sei que vocês odeiam que eu pauso Eu sei, eu sei, não precisa comentar, tá bom? A gente sabe Eu sei, eu já sei Também Vamos do lavar Que jogador que é? Julgador, vocês estão entendendo também Julgador, parece que eles estão falando realmente dos haters O haters que jul... Ah, julgador, tem jogador Julgão, logo são julgadores Tá falando que cegou o jogador e que tem mais jogador ali Mano, realmente, o que não falta pra quem tá estourado igual eles estão São haters Caramba, que loucura, tá fazendo sentido de um jeito meio assustador isso aqui, irmão Tô começando a ficar com medo Eu sempre começo a brincar dele, eu começo a ficar com medo E você que é hater Realmente Me segura, que eu dou tapa Calma, 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 filho Eu tenho alergia à palavra hater Falou que é hater, hum Começa a me coçar Nossa, meu sangue e ferro Continuando Que isso, vou te botar um gancho? Você é um pirata? Gancho na mão? Tá, isso foi comprometedor Isso foi comprometedor Foi muito, porque ela namora, não namora? Como assim? Peraí, vocês entenderam O Robson, de trás pra frente, falou Vem que eu sou um mozão E aí a Emily Vick falou Vixe, entenderam o que eu tô querendo dizer? Mentira O mozão da Emily Vick não é o Robson É o Leozinho Aí vem que eu sou um mozão E ela falou Vixe, parece que o Robson Tava de trás pra frente Dando em cima da Emily Vick E a Emily Vick de trás pra frente Falando vixe Mentira, mamudim Isso aqui comprometeador É comprometedor Que é isso, irmão Deixa eu ver essa parte de novo E ele é amigo do Leozinho ainda Rapacanela Que isso? Você não sabe? Meu nome não é mamute Meu nome é Guilherme E eu acabei de ouvir Vocês também ouviram? Ela falou Né, Guilherme Não sei o que lá Venha conhecer meu carro Uai, uai, uai Emily, você decide Ou o Leozinho Ou o Guilherme Uai, uai Eu devo tá louco Eu devo tá louco Deixa eu ouvir de novo essa parte Falou Né, Guilherme mesmo Eu não tô louco Eu não tô louco Eu ouvi Ela falou Né, Guilherme Né, o que primeiramente Você não perguntou nada Você falou Né, Guilherme Você quer a confirmação de quê Depois de Né, Guilherme Ela falou mudanças E depois ela falou Calma, eu esqueci agora Eu não quero ouvir de novo Calma Ela falou mudanças Venha conhecer meu carro Nossa, ela tem um carrão, né Eu quero conhecer seu carro Nossa, interessante Ah não, vou ficar passando inveja, né, mano Inveja é um sentimento feio Não pode Meu divertiramente da inveja Quando olho os carros bonitos Ele sente uma inveja boa, né Não é uma inveja do mal Em inveja de caramba, Guilherme Você precisa conseguir um carro assim também, Guilherme Consegui também, Guilherme Então deixa o like aí Pra me ajudar a conseguir um carro Igual o da Emily Vick Eu quero um carrão daquilo lá Tadinho, meu carro Deve tá ouvindo Deve tá chorando Ah, é? Você gosta do carro dela Eu tenho um carro bonito também, gente Só que o da Emily Vick é de rica Rica, poderosa Qual o carro da Emily Vick aqui? Agora tô curioso Ah, tem um carrão bonito, ó Carrão rosão Top Continuando Gente, o Samu é hospital, não é? Samu não é hospital Negócio de hospital Como é que ela fez o assalto no Samu? É, pegou o que no Samu? Robou seringa? Como assim fez o assalto no Samu, mano? Assalto em Samu Que isso, mano? Ela acabou de literalmente fazer Isso é um saco, né? Literalmente Gente, eu não tô louco Vocês estão ouvindo, né? Por favor Comenta e vai comentando Ela tá fazendo os jogadores Os haters Eu tô escrevendo aqui Tá aparecendo escrito aqui na edição O que que eu tô ouvindo Mas de repente você ouve diferente De repente eu que sou puro, né? De repente eu vim com deformação cerebral Talvez Vocês ouviram? Isso é um vício agora Isso é um saco, né? Isso é um vício O que que é um vício? Essa música tá um vício mesmo Porque toda hora eu quero ouvir Essa música chiclete É verdade Isso é verdade Isso é um vício Nossa, quanta coisa Tá acabando com os haters Chegou os jogadores Chegou os jogadores Eu não sei se chegou ou se segou Como que segou os jogadores? Pegou os haters e Blau! Blau! A dedola dentro das oietas Será que foi isso no negócio? Tem mais jogadores ali Realmente, haters tem por todo lugar Ô gente, agora eu preciso fazer um desabafo Bom que tocou nesse assunto aqui dos haters Eu de verdade fico me perguntando Por que que existem pessoas haters que xingam? Não só nos meus vídeos Nos vídeos das pessoas Eu falo isso porque eu não consigo me imaginar Xingando no vídeo de ninguém Eu posso ter odiado o vídeo de alguém Eu posso não gostar nenhum pouco Eu não consigo me imaginar Jogando ódio Xingando feios Não gostei Muito ruim Eu não consigo imaginar Eu falo com certeza Vocês podem procurar no universo inteiro Eu nunca fiz um comentário negativo na minha vida Nunca Desde criança Existem coisas que eu não gosto Eu só fecho Não gosto Tadinho né Vai distribuir ódio ali de graça Só um desabafo aqui Eu tinha que tirar Eu te entendo Amude Eu te entendo Desculpa Pode tirar Olha o pirata Olha o pirata É um pirata Olha lá Repetiu Mano essa parte ficou muito nítida Vem que eu sou mozão Vish Ela faz um vixe muito tipo Calma aí irmão Vish Não é um vixe sincero Como assim Vem que eu sou mozão Vish É um vixe Boque aberto É um vixe Tipo assim Vish Nunca vi um vixe Que seja tão vixe Igual esse vixe Foi vixe Vixe bem vixado né Tadinho do Samuzinho Então resumindo Aparentemente de trás pra frente O Robson deu em cima Da Emily Vick Emily Vick deu fora Toma cuidado Leozinho do mundo De trás pra frente Porque o Robson Do universo de trás pra frente Tá dando em cima Do Leozinho Ô Vixe Toma cuidado Leozinho de trás pra frente Do universo de trás pra frente Porque Calma agora Eu vou conseguir falar Vai pra amor de Deus Ficou bem estranho aí Vai vai Como assim Robson tá dando em cima Do Leozinho Robson do universo De trás pra frente Tá dando em cima Da Emily Vick Do universo de trás pra frente Nossa meu Deus Consegui Por que que eu tive a ideia De começar a falar isso Toma cuidado Samuels O que mais que eu aprendi aqui Haters tem muitos jogadores Elas cegam os haters Ele quer ser jogadores Eu quero pegar umas mensagens Doidas né mano Se você se esforçar Vocês conseguem tirar Umas mensagens subliminar Com significado dos doidos né Mas eu vou deixar Esse trabalho pra vocês Que eu sei que vocês São os melhores nisso Comenta pra mim Comenta aí Que se tiver palavra nova Vou falar pra Mamute agora Mamute Acorda que tem palavra nova Você precisa falar isso Você precisa revelar isso Até o próximo vídeo E tchau